Rapaziada, eu tô aqui no CSGO.net, mano, e pra esse mês de abril os brindes estão absurdos. Pra quem depositar no CSGO.net, utiliza o código INJ24, porque, mano, é só vantagem. Você vai ganhar 30% de bônus no seu saldo totalmente de graça. Você vai ganhar brindes garantidos esse mês de abril. São 700 brindes para os primeiros 700 formulários. Mano, são mais de 15 mil reais em brindes esse mês de abril. E ainda vamos ter um sorteio mensal de um kit Asimov, todas as skins Asimov, um kit completo. Esse é o sorteio mensal. Na moral, é só vantagem. 30% de bônus, brinde garantido e você ainda vai participar de um sorteio de um kit Asimov completo avaliado em mais de 1.500 reais. Absurdo. Mano, esse é o CSGO.net, eu tenho muitas caixinhas aqui pra você abrir. Também dá pra fazer aprimoramento aqui no site. E pra depositar é muito simples, mano, é só clicar aqui no verdinho, aqui ó, código promocional NJ24. Escolhe a opção de pagamento que você quer depositar. Qualquer valor que você depositar, você ganha 30% de bônus e ainda vai ganhar brinde. E ainda vai participar do sorteio mensal esse mês, beleza? O link do formulário tá aqui na descrição. Mano, depositou? Já faz logo o seu formulário pra garantir a sua vaga dos brindes. Porque esse mês de abril são 700 brindes para os primeiros 700 formulários. E como você vai saber se ainda tem brinde pra você receber? Porque, né, são 700 brindes pros primeiros 700 formulários. Muito simples. Aqui no meu servidor do Discord, o link do meu servidor do Discord tá aqui na descrição. Tem uma aba aqui no meu servidor, rapaz, é da chamada de contador de formulários. Que é um contador de formulários automático, ó. CSGO.net 0 de 700. Então, antes de você depositar, sempre dá uma olhada aqui pra você saber se tem brinde disponível ainda ou não. Beleza? Muito simples. É só você olhar antes de depositar pra saber se tem brinde disponível ainda ou não. Beleza? E esse aqui é o formulário, rapaziada, do mês de abril. Mano, que seja um mês excelente pra todos nós, rapaziada. Um mês muito bom nesse mês de abril. Beleza, rapaziada? Ai, vamos que vamos, velho. Eu vou apresentar aqui pra vocês o formulário desse mês de abril. Novamente falando pra vocês, o link tá aqui na descrição. Então, vamos ler o formulário por completo. Vou explicar pra vocês como que preenche o formulário. É muito simples, é muito de boa pra você preencher o formulário. Muito fácil, muito tranquilo. Então, esse vídeo aqui é um vídeo explicativo de como que você faz o seu formulário pra esse mês de abril. Beleza? Então, vamos ler aqui, ó. Código NJ24, abril. Sorteio de um kit Asimov de R$ 1.500 pra um ganhador. Mais 700 brindes para os primeiros 700 formulários. As datas válidas pra você depositar e fazer o seu formulário é do dia 1 desse mês, dia 1 de abril, até o dia 30 desse mês, até o último dia do mês de abril. Beleza? O código NJ24 é ilimitado. Você pode depositar quantas vezes você quiser e que você sempre vai ganhar 30% de bônus. Rapaziada, pode depositar quantas e quantas vezes você quiser. Em todos os seus depósitos, você sempre ganha 30% de bônus. E agora, falando dos brindes, a foto dos brindes tá aparecendo aí na tela pra vocês. Mano, os brindes estão absurdos. Mano, os brindes começam a partir de 1 dólar e vão até onde der, mano. Os brindes começam em 1 dólar e vai que vai. Essas são as fotos dos brindes. Então você vê quanto que você vai depositar e o brinde que você vai ganhar. Beleza? Os brindes são escolhidos a dedo, mano. Eu escolho os brindes 1 por 1. São skins bonitas. Eu sempre prezo por escolher skins que eu jogaria, tá ligado? Então eu sempre escolho skin muito maneira pra mandar de brinde pra vocês. Beleza? Prosseguindo aqui no formulário, rapaziada. Pra você fazer o formulário, você tem que provar que utilizou o código NJ24 nesse mês de abril, tá? Porque, né? Como é que você vai receber brinde sem ter depositado, né? Então você tem que provar que você depositou. Então é muito simples. Aqui, ó. Pra você provar que usou o código NJ24 em abril de 2024, tire uma print de tela cheia do seu histórico de pagamentos. A print pode ser de PC ou de celular. Segue o exemplo de como que deve ser a print. Então eu vou mostrar pra vocês como que tem que ser a print, ó. Essa é a print do seu histórico de pagamentos, beleza? Tem que ser uma print de telas. Mano, muita gente faz o formulário com a print cortada, mas a print deve ser de tela cheia. Pode ser de PC, pode ser de celular. Por que que tem que ser de tela cheia? Porque eu tenho que ver tudo, né, mano? Se o status excesso, o número da sua fatura, o método de pagamento que você utilizou, o valor que você utilizou, a data, principalmente a data, e o código que você utilizou, né? Tem que ser NJ24, rapaziada, beleza? Aqui você vai colocar a sua print do seu histórico de pagamentos. Ah, Ninja, como que eu tenho acesso ao meu histórico de pagamentos? Muito simples, mano. Essa é a página inicial do CSGO.net. Você clica aqui, ó. Clica aqui no verdinho. Clicou no verdinho. E vem aqui, ó. Histórico de pagamentos. Só clica aqui, ó. Histórico de pagamentos. E aqui vai estar o seu histórico de pagamentos, beleza? Aqui você vai colocar a sua print, como eu já falei pra vocês. Aqui você coloca o seu trade link. Ah, Ninja, por que eu tenho que colocar o meu trade link? Muito simples. Eu tenho que colocar o seu trade link pra mim conseguir te enviar o brinde. Se você não colocar o seu trade link, eu não vou conseguir te enviar o brinde. Beleza? Então coloca aqui o seu trade link. Aqui você coloca o link do seu perfil no CSGO.net. Muito simples pra você pegar também, ó. Aqui estamos na página inicial do CSGO.net. Clica na sua foto, ó. Clica na sua fotinha. E copia o link, ó. Que tá na barra de navegação, ó. Copia esse link aqui, ó. É só você copiar esse link aqui, ó. Copia o link. E aí você coloca aqui no formulário. Beleza? Qual foi a margem desse depósito no CSGO.net com o código NJ24 em abril desse ano, né? De 2024. Mano, Ah, Ninja, eu depostei um dólar. Então você marca aqui, ó. Beleza? Ah, Ninja, eu depositei 5 dólares. Então você marca aqui, ó. Ninja. Pô, mano, eu fiz um depósito aí de 15 dólares. O que que eu tenho que marcar? Marca aqui, ó. De 12.01 a 20. Pô, Ninja, esse mês eu tô com uma graninha a mais e eu depositei 1.000 dólares. Então você coloca aqui, ó. Acima de 400 dólares. Beleza? Então você aí, ó. Qual o valor exato que você depositou em dólares? Coloca aqui, ó. 1.000. Muito simples. Só fazer isso. Beleza? Qual foi o dia do seu depósito? Aqui você coloca o dia, beleza, rapaziada? Ah, foi dia 1, Ninja. Então eu coloco dia 1 do 4 de 2024. Beleza? Tranquilinho. De buenas. Tranquilo como um grilo. Ó. O sorteio do Kit Asimov avaliado em 1.500 reais será realizado em live no dia 1º de maio. Ou seja, o sorteio mensal que a gente vai fazer relacionado a esse mês de abril será realizado no 1º dia de maio. Beleza? Link do servidor do Discord. Aqui tá o link do meu servidor do Discord. Mas entra no servidor do Discord. É muito importante que você entre pra você ficar ligado sobre tudo. Sobre quando que vai começar o envio dos brindes. Enfim. E qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem por lá também, tá? Por lá você encontra o contador de formulários. Que é o contador de formulários que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E com ele você sabe se ainda tem vaga pra ganhar brindes. Como eu expliquei pra vocês. Aqui tá as minhas redes sociais. Meu Insta, meu Discord. Por onde eu faço live. Beleza? E agora tá aparecendo aí na tela pra vocês as regras do formulário atualizada pra esse mês de abril. Eu vou ler cada regra aqui pra vocês. É bem importante que vocês se atentem a essa regra, tá? Então vamos lá. Regras do formulário. Pra você receber os brindes em abril seu depósito precisa ser em abril desse ano, de 2024. Beleza? E você pode receber até 6 brindes por perfil. Beleza? Se você tem a sua conta e a conta da sua namorada é 6 brindes na sua conta e 6 brindes na conta da sua namorada. É 6 brindes o máximo por conta. Beleza? Próxima regra. O brinde de 1 a 2 dólares ele é limitado. Eu vou explicar o porquê que ele é limitado. Ele é limitado a 2 brindes por perfil. Como assim, ninja? Você limitou o brinde de 1 a 2 dólares? Muito simples. Por que o brinde de 1 a 2 dólares? Pô, você deposita 1 dólar. Você vai ter, ó. Se liga. Se você depositar 1 dólar olha isso. Se você depositar 1 dólar você vai ter mais 30% de bônus. Você vai ter 1 dólar e 30 pra abrir sua caixinha aqui no site pra fazer o que você quiser aqui no site e você ainda vai ganhar um brinde de 4 reais, irmão. Mano, que isso? É só o Profit. Então por isso que eu limitei esse brinde. Beleza? Mano, muita atenção nisso aqui mas muita atenção mesmo, mano. Não dá mole que isso aqui você precisa. Mano, é a regra pra mim é a regra mais importante. Cada depósito é igual a um formulário. Por exemplo, se você depositou uma vez você tem que fazer um formulário. Se você depositou duas vezes você tem que fazer dois formulários. Não pode acumular, tá? Pra cada depósito que você fizer você tem que fazer um formulário. Ah, Ninja. Eu depositei quatro vezes. Então você tem que fazer quatro formulários. Pra cada depósito que você fizer você faz um formulário. Beleza? E, confirmando aqui pra vocês são 700 brindes disponíveis nesse mês de abril. Sempre antes antes de depositar verifica o contador de formulários lá no meu servidor do Discord que você vai ter a certeza se tem brinde disponível ou não. Formulário com print errada print cortada print sem qualidade print sem tela cheia trade link inválido seu inventário tá privado valor depositado errado data errada mano, ou qualquer tipo de erro nesse nível seu formulário não será válido, cara. Você não vai ganhar seu brinde você não vai participar do sorteio e vai ficar sem brinde e não vai participar do sorteio, cara. Então por isso que eu sempre gosto de fazer esse tipo de vídeo pra informar pra vocês como que preenche o formulário. Beleza? Todos os brindes são comprados verificados e entregues ao vivo na minha live. Então, tipo assim, cara eu faço tudo ao vivo, cara eu compro ao vivo eu verifico os formulários ao vivo eu entrego os brindes ao vivo pra mostrar a transparência a honestidade então, cara se você tá com alguma dúvida alguma coisa assim é só colar na minha live eu faço tudo ao vivo, cara tipo assim eu mostro o que eu tô fazendo tá ligado? Eu faço tudo ao vivo eu envio os brindes tudo certinho eu mostro todo o meu histórico de trade faço tudo certinho tá ligado? E aqui, ó entra no servidor do Ninja no Discord novamente o link tá aqui pra vocês e aqui você coloca o seu nome no Discord ou o seu Instagram beleza? Se você colocar o seu nome no Discord cara, você tem que estar no meu servidor, tá? porque eu vou te procurar por lá Ah Ninja eu não uso o Discord só uso o Instagram coloca o seu Instagram Ah Ninja eu não uso nenhum nem outro cara, cria um entra lá no meu servidor pra você ficar ligado sobre tudo cara, esse é o formulário um mês muito abençoado aí com coisas boas pra gente e é isso, mano fiquem com Deus o videozinho vai ficando por aqui tamo junto valeu fui tchau tchau tchau